Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer com vocês uma xícara com essa embalagem aqui de alvejante. Ele é de 5 litros, olha, 5 litros. Então eu vou usar ele para fazer uma xícara, para você plantar plantinhas, o que você quiser fazer. Ó, gente, eu vou cortar aqui mais ou menos, nessa altura aqui, ó. Eu vou medir para vocês mais ou menos quanto que ela vai ficar de altura. Gente, já peguei a minha fita métrica aqui, vou medir aqui com vocês, ó, 15 centímetros, gente, ó. 15 centímetros de altura, tá? Então, bora lá para o vídeo, vamos aprender. Agora, com o restante da embalagem, eu vou pegar e cortar uma tirinha, ó, para fazer a alça da nossa xícara. Eu vou medir aqui para vocês quanto que tem essa alça. E a minha fita sumiu, gente, achei. Achei ela. Ela tem, gente, ó, 24 centímetros, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar, gente, o grampeador, ó. Vou usar o grampeador para estar pregando a nossa alça. Vou ver um lado aqui, ó. Vou virar aqui. E vou grampear. Meio sem jeito aqui, gente, mas vai dar certo. Pregar mais uma vez. Agora, eu vou virar assim e pregar novamente. Aí, gente, eu preguei várias vezes, para não ter perigo de escapar. Pregar mais uma vez. Se você não tem grampeador, gente, você... Se vocês não tem o grampeador, vocês podem estar fazendo dois furinhos aqui. Como eu vou fazer aqui na parte de baixo, porque não tem como eu usar o grampeador, gente, porque não alcança. Não alcança aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se alcançasse, eu ia grampear. Mas, como não alcança, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois furinhos aqui na alça e dois furinhos aqui. E vou usar um... um pequeno pedacinho de... de arame. Tá, gente? Então, eu vou furar e já volto com vocês. Gente, ó. Já peguei o pedacinho de arame. É bem pequenininho mesmo, ó. Agora, eu já fiz o furinho aqui também, na alça. Fiz os furinhos aqui e fiz aqui também, ó. Dois furinhos. Então, agora, a gente vai pôr o arame. Vou dobrar assim, ó. Fazer uma curvinha pra facilitar aqui. E vamos pôr aqui nos buraquinhos. Gente, já coloquei o arame, ó. Ó, aqui. Agora, eu vou usar o alicatinho pra... firmar esse arame aqui. Vou dar uma torcidinha nele, gente, pra... pra ficar bem firme. Gente, já coloquei a alça, ó. Eu coloquei o arame aqui, aqui por dentro, olha. Ficou firme, gente, ó. E agora, eu vou papietar essa xícara. Então, vamos lá. Ficou firme, gente. Gente, já terminei de papietar, ó. Aqui dentro, eu não vou papietar, porque... É pra plantar uma plantinha. Depois, eu vou furar ali o fundo. Agora, eu vou pôr no sol pra secar, ó. Pra secar rápido. E já volto. Gente, agora, pra fazer o acabamento aqui, ó. Na beiradinha, eu vou passar a lixa pra ficar um acabamento perfeito. Então, eu vou fazer por todo... Por toda a xícara e já volto. Já passei a lixa em volta de toda a xícara. Agora, eu vou usar esse papel aqui, gente, é... Guardanapo, né? É, eu acho que é assim. Esse guardanapo aqui de papel. E vou colar aqui, ó. Então, eu vou pedir uma oliva. Gente, já está sequinho aqui, agora eu vou colar, gente, essa fita aqui, ó, essa fita espelhada. Vou colar aqui, assim, ó. Não vou usar a cola instantânea, mas você pode estar usando a cola quente também, tá? Vou usar a cola instantânea aqui e vamos decorar. Muito cuidado nessa hora, gente, com essa cola, porque ela cola os dedos. Está até colando o meu aqui, gente, do céu. Lembrando, gente, que eu não pintei, olha, eu deixei só na papietagem com papel de pão, saquinho de pão. Eu achei que ficou bonitinho, mas se vocês quiserem pintar, também pode, tá? Aí, eu já colei aqui, ó, a manta de espelhada, ó. Colei aqui. E eu confesso, gente, que eu não sei realmente se eu vou usar ele como vaso mesmo. Eu estou pensando, gente, em usar ele como cachepô. Vou pôr uma plantinha aqui, mas se você quiser usar ele como vaso, você tem que furar aqui, tá? Aqui também eu não papietei, porque não é necessário. É só fazer os furinhos aqui que fica bom. E aí 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 E aí